Nossa senhora, calma, calma, é tudo escada do coelhinho, calma, não, cada um vai ficar com, meu filho, vamos tirar a paluninha pitão, por causa de um coelhinho, vocês estão brigando, o coelhinho é pra catatau, toma catatau, eu te dou o coelhinho, meu filho, toma, não briga não, meu pedinho, por causa de um coelhinho não, ô minha nossa senhora, bem meu pedo. Eu dou o coelhinho pra você, eu dou o coelhinho pra você, eu dou o coelhinho, meu filho, eu te dou o coelhinho, eu te dou o coelhinho, eu te dou o coelhinho, calma, eu te dou o coelhinho, minha nossa senhora, meu Deus do céu, toma um brinquedinho, estopinha, toma um brinquedinho, você fica com o coelhinho, vai pra lá que a catatau, Misericórdia, quebrou tudo, fica com a cenourinha, estopinha, fica com o coelhinho, uma coisa pra cada, meu Deus.